Bem, nesta sexta-feira, dia de diplomações aqui na região Vale do Ivaí, na região central também, prefeita Bete Camilo, e um dos diplomados é o prefeito lá de Arapuã, Deodato Matias, prefeito eleito. Deodato, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. Agora, Deodato, recebendo diploma, eleito pelo voto do povo, você que já foi prefeito do município de Arapuã, voltar, significa que aquele trabalho realizado lá atrás foi um trabalho aprovado pela comunidade, fez o seu sucessor, então o sentimento é de agradecimento à população de Arapuã, não é, Deodato? É com certeza, Berimbau, nós temos que agradecer a toda a população de Arapuã pela confiança depositada novamente na minha pessoa, e a gente está esperançoso, né, fazer um bom trabalho, com dedicação, com muito amor a essa cidade que a gente tem, mesmo num ano que nós estamos vendo aí de crise, de tantas corrupções que estão acontecendo no nosso país, a gente só vê isso nas manchetes, na televisão, nas rádios, mas a gente está confiante. Eu acho que é importante a gente pôr o pé no chão, né, que é tudo que tem falado o pessoal de reunião que tem participado, é pôr o pé no chão e trabalhar aí devagar, começar devagar, para aos poucos a gente começar, então, enturmando as coisas. Agora, Deodato, já foi o tempo que assumiu uma prefeitura, era só glamour, né, só notícia boa, na verdade, quem assume uma prefeitura assume com muita responsabilidade, tem muito trabalho para ser realizado, tem muita dificuldade, mas o Deodato está disposto para isso, né? Ah, não, tranquilo, né, Benimbau, a gente vai se dedicar bastante, já estamos correndo atrás, já estamos participando de reuniões, já conversamos com os nossos deputados estaduais, federais, agora há pouco nós estivemos ali no Alto Lajado, inaugurando uma obra que lá em 2012 nós assinamos um convênio, uma homenagem ao vereador Daniel, o saudoso Daniel, né, o nosso candidato a vereador, já foi vereador pelo município aqui, que agora foi homenageado lá em Alto Lajado, um grande companheiro, um grande político do nosso município, uma grande perca que tivemos, e a gente é homenagem justa, uma pessoa que sempre trabalhou pelaquela comunidade e pelo município de Arapuã também. Qual o vereador que é, prefeito? É o Daniel Croceta. Ele que faleceu durante a campanha, né? Exatamente, ele faleceu no dia da reunião que nós fizemos lá em Alto Lajado. Prefeito, nós temos aí um novo governo, é claro que nós temos o Manuel Salvador que vai fazendo um trabalho, é uma continuidade a esse trabalho, mas cada prefeito vem com o seu jeito de governar, com o seu jeito de fazer política, de administrar. Agora o jeito do prefeito Deodato Matias a população já sabe, que é sempre transparência, muito sério, franqueza, mas também com muita luta, né? É isso aí que a gente espera, né? Que a gente continue esse trabalho maravilhoso que a gente fez durante os oito anos aí, e principalmente favorecer, atender as pessoas que realmente necessitem, né? Os mais carentes. A gente sabe da situação do município, todas as comunidades a gente conhece muito bem, então eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho, e com certeza. A expectativa também, nós temos uma Câmara de Vereadores que está sendo empossada, que está sendo diplomada, e essa Câmara de Vereadores, o que sempre os prefeitos esperam, é claro que fiscalizar é o papel dos vereadores, e o Deodato Matias não tem medo de ser fiscalizado, até porque sempre agiu com transparência. Mas que se faça aquele trabalho de aprovar os projetos positivos, que não atrapalhe o andamento do município, então essa é a esperança da Câmara, né? É, a gente espera dos vereadores agora, nesse momento, mesmo os da oposição, porque se diz oposição, que eu acho que agora não tem mais oposição. Eu acredito que nós vamos fazer um trabalho junto com todos os vereadores, eu acredito nisso, acredito na União, eles vão precisar muito da União, do Poder Executivo, Legislativo, para a gente poder fazer um bom trabalho. Então eu acredito na Câmara, acredito em todos eles, independente se foi a oposição lá atrás ou não. Eu acredito na União, na força de todos nós juntos, para trabalhar em prol do nosso povo de Arapuã. Exato, Deodato. A gente deseja boa sorte aí, que esse trabalho possa acontecer aí, uma união em prol do município de Arapuã. Parabéns por mais essa eleição, dizer que nós estamos aqui à disposição para qualquer comunicado. E se tiver também mais alguma informação, pode ficar à disposição, Deodato. A gente gostaria de agradecer a vocês da Nova Era, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, a todos o povo de Arapuã, vocês da Rádio Nova Era, e dizer que a gente estaria à disposição a partir do dia 1º de janeiro, nós estaremos aqui na Prefeitura, queremos exercer um trabalho digno novamente. Esse que é a minha função. Agora fui eleito para ir, junto com os vereadores, e claro, com a Câmara de Vereadores, nós queremos o apoio da Câmara para que a gente possa realizar esse trabalho, o trabalho que realmente faz a diferença. A união faz a diferença, nós queremos ser unidos, e quem sabe realizar um trabalho digno do povo de Arapuã. Obrigado, Prefeito, e boa sorte. Valeu, um abraço. Obrigado.